Música Muito boa noite Seja muito bem vindo a igreja Batista Alameda na cidade de Curitiba, Paraná Nós, nosso endereço é Alameda Princesa Isabel 2192 Além do culto de libertação, muita gente acha que essa igreja só tem um culto de libertação Mas tem diversas outras atividades que acontecem Semanalmente, às terças-feiras, 19h30 Existe um culto, um encontro para homens e para mulheres 19h30 na terça-feira Na sexta-feira, 20h, o culto de libertação No domingo, às 9h30 da manhã, tem a escola bíblica Às 10h30, culto regular E domingo, à noite, 18h30, também tem um outro culto Você é nosso convidado, seja muito bem vindo, amém? E hoje eu queria falar sobre as armas de nossa batalha Pastor, nós estamos em guerra? A Bíblia fala o tempo todo sobre isso Aliás, principalmente no Antigo Testamento O Antigo Testamento é uma coleção De batalhas E que nos ensinam A vencer as nossas dificuldades Não fique pensando que aquilo que está escrito É uma historinha que foi dito Para você ver, não Aquilo que foi escrito Para o nosso ensino foi escrito E aquelas coisas que nós vemos Na Antiga Aliança No Antigo Testamento São exemplos Daquilo que viria A Bíblia diz Exemplos de bens vindouros Ou sombras De bens vindouros Eu queria falar um pouquinho para você Sobre armas da batalha Você Não foi abandonado aqui Diante De um inimigo Que é mais poderoso que você E você é um coitadinho Não é nada disso Muita gente imagina Que o mundo espiritual Havia Eu era garoto E tinha uma música De uma banda Que falava sobre Deus E o diabo E a música falava que Deus estava fazendo uma coisa E o diabo estava fazendo outra Deus estava construindo O diabo estava destruindo Tem gente que não gosta nem de falar no nome desse ser Como se de um lado do ringue Tivesse Deus E do outro lado do ringue Tivesse o diabo Gente Isso é uma bobagem Isso é uma tolice Comparar Deus com o diabo É uma É ridículo Quando a Bíblia fala de Deus Aniquilando esse ser Que foi criado Injustiça Imperfeição Mas se Exaltou em si Ele se achava O diabo ele se achava Ele começou a roubar A glória de Deus Para ele mesmo Em ti foram criados Os pífaros Os tambores Ele começou É como assim Imagina assim Você Trabalha numa empresa E essa empresa tem um presidente O CEO E você é o diretor lá É o O vice-presidente Aí a empresa começa a bombar Começa A empresa começa a crescer A crescer A crescer Aí você fala assim Não, a empresa está crescendo por causa de mim O presidente Pagou teus estudos Pagou tua faculdade A tua pós-graduação Os teus cursos de capacitação técnica Profissionalizantes Os teus cursos acadêmicos E você começa a achar Que a culpa Por toda Esse crescimento é seu Aí você fala assim Não Esse dinheiro aqui Não vai Para o presidente Não, vai para o meu bolso O diabo começou a roubar O louvor Que deveria ser dado Para Deus Ele começou a tomar para si Ele adora isso O negócio dele É ele querer ser Deus Que ele nunca vai ser Ele se transformou E adversário A palavra satanás Significa isso Adversário E só para contar Já o final do filme A Bíblia diz Que o cordeiro Quando ele vier Jesus de Nazareth Você sabe que é o cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Ele vai destruí-lo No resplendor Da sua glória Com sopro Da sua boca Sopro Tchau E ele será lançado No lago de fogo Enxofre O inferno Gente Não foi feito Para a gente Não Foi feito Para o diabo E seus anjos Se você quiser Seguir o diabo É problema seu Mas você sabe O destino Que você vai ter E lá Dentro do inferno Não tem lugar bom Não Olha para mim Você que está em casa Você que está ouvindo Lá Apaga essa luz aqui Trisolino Não há problema Eu quero pedir por gentileza Que alguém que sabe Mexer no painel Já está indo lá Que apague Essas luzes aqui Pelo menos as duas primeiras Aqui Diz assim Deus é o que me singe de força E aperfeiçoa o meu caminho Singir é É colocar em volta É como se embrulhasse Deus me embrulha De força E aperfeiçoa o meu caminho Faz os meus pés Como o das servas Põe nas minhas alturas Ensina as minhas mãos Para a guerra Ensina as minhas mãos Para a guerra De sorte que Os meus braços Quebraram o arco de cobre Também me deste O escudo da tua salvação E a tua mão direita Me susteve E a tua mansidão Me engrandeceu Salmo 18 Um dos salmos Mais impressionantes Dali Davi está contando Como é que Deus venceu E fortaleceu A sua guerra Agora você sabe Que tem guerras Que são humanas E outras guerras Que são espirituais Por exemplo Moisés com uma vara Ele afoga o exército Inteiro do Egito Sangar com uma vara De Tangebois Matou 600 homens Em Juízes 3 Jael Esposa de Héber Usou um martelo E uma estaca Para matar um gigante Para destruir um gigante Gideão derrotou O exército de Midianitas Com 300 homens Com vaso de barro E tocha acesa Sansão Aniquilou mil filisteus Com a queixada De um jumento Davi matou Golias Com a funda de pastor E Jesus venceu a morte Com a própria morte Tem guerra gente Que a gente mesmo vence Tem batalhas Que a gente mesmo vence No braço da carne mesmo A gente vai lá E conquista Só que As guerras espirituais A tua inteligência A tua sabedoria Não vai funcionar Porque é espiritual E aquilo que é espiritual Só pode ser atingido Atingido no mundo espiritual Por uma força espiritual Por exemplo Capítulo 10 De 2 Coríntios Diz o seguinte Que as armas Das nossas milícias Da nossa guerra Não são carnais Mas são poderosas Em Deus Para destruir fortalezas Então existe Uma arma Que não é carnal Não é uma pistola Não é uma bazuca Não é uma arma nuclear Porque isso tudo Não tem valor nenhum No mundo espiritual O quanto você é bonito O quanto você é inteligente O quanto você é forte Fisicamente Isso não tem valor Você não vai conseguir Atingir o maligno Com a tua força física Isso é tolice Isso é Como diria um amigo meu Gastar Chumbo bom Com macaco magro Você está aí Gastando uma energia Gastando uma fonte Pastor Nada dá certo Na minha vida Claro Você está lutando Com a carne Porque o assunto É só espiritual Então Quando se fala De batalha espiritual A gente já sabe Que tem um inimigo Desde o início Gênesis Gênesis é o livro Do princípio Então o Senhor Declarou a serpente Porém Inimizade Entre você e a mulher Entre a sua descendência E o descendente dela Este lhe ferirá a cabeça E você lhe ferirá o calcanhar Vai ter guerra Guerra não começou Quando Nas guerras Eu aprendi muito Sobre guerra Então fica até Guerra do Peloponeso As guerras austríacas As guerras Napoleônicas Primeira guerra Segunda guerra Guerra da Coreia Guerra do Vietnã Guerra das Malvinas Não é nada disso Isso já começou Lá no princípio Você Tem um inimigo Você tem ele Ele é teu inimigo Ele te odeia E quer te destruir Só que Para te destruir Ele te engana Ele é mentiroso Sedutor Ele é enganador Quando a Bíblia Fala sobre ele E denuncia Lá Vamos ver O que ele faz Quando apresenta Já Satanás Derrotado Diz Tu que debilitavas As nações Imagina um ser Que exerce Um principado Um império Sobre uma nação Uma nação Mergulhada No pecado Traz sobre isso O que? Destruição Ah pastor O pecado faz mal Só durante um tempo Não O pecado faz mal Para sempre Pecado Ah ele está se dando bem Está pecando Está se dando bem Você não faz ideia Do que que o pecado E como é que o pecado Destrói a vida da pessoa Pastor Não fiz nada E isso está me acontecendo Por quê? Pergunta para o pecado Isso não é moralismo Não gente Isso é perseguição espiritual Mesmo Eu lhes concederei vitória Não pela tua força Pelo teu exército Não pelo arco Pela espada Ou por combate Nem por cavalos e cavaleiros Mas pelo Senhor O seu Deus Oséias 1.7 Deus Ele é que comanda O exército espiritual Eis que Deus está conosco Gente Pensa Num guerreiro valente A nossa frente Ele vai na frente Como também Seu sacerdote Tocando com as trombetas Para dar o alarme 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 na verdade É uma palavra francesa Todos as armas As armas Toca o alarme Quer dizer Todo mundo para as armas É alguém que está pronto Que está de prontidão Para responder Um ataque De um inimigo Quando começaram a cantar E entoar louvores O Senhor O Senhor preparou Emboscadas Contra os homens De Amon De Moab E dos montes De Seik Que estavam invadidos De Judá E eles foram derrotados Um inimigo Que bate na tua porta E fala assim É Fiquei sabendo Estou recebendo Teu diagnóstico Aqui Você tem Um ano de vida Seis meses de vida Três meses de vida É um inimigo As portas A morte É um inimigo A Bíblia diz que a morte É um inimigo É ser vencido É o último inimigo A ser vencido Você recebe Uma carta De despejo Você recebe Uma ameaça De que sua esposa Vai embora Da sua casa Mas agora Depois de 20 anos Você recebe A notícia De que teu filho Está envolvido com droga Inclusive está preso Inclusive O traficante Quer matar ele Inclusive ele é O traficante Que quer matar o outro Mas eu não sabia Meu filho Tão bonitinho Estava do meu lado aqui É um inimigo As portas É uma ameaça As portas da tua vida As portas da tua casa Mas quando esses inimigos Chegam O que esse rei faz? Eu não tenho como Me defender Então eu vou orar E ele chama o povo Para jejuar É um princípio espiritual Chama o povo Para orar Para aclamar o Senhor E diz Olha nós não temos força Não temos estratégia Ele abriu a janela E falou assim Mas a nossa esperança Está no Senhor E aí Deus fez aquilo Que você não imagina Mandou Emboscadas Eu gosto Dessa oração Eu de vez em quando Eu mando emboscadas Contra os meus adversários E eles conseguiram Se consumir Se destruir Eles mesmos Os habitantes de Si Lutaram contra os habitantes De Moab Os habitantes de Moab Lutaram contra os habitantes De Amão Eles mesmo que vieram Atacar Eram três exércitos Se destruíram Quando o povo de Israel Chega lá Não tinha mais inimigo Deus faz essas coisas Com a gente Deus é um Deus Que é chamado De Jeová Sabaote Em hebraico Senhor dos exércitos Ou Deus dos exércitos Por isso Soberano O Senhor dos exércitos O poderoso de Israel Restaura-nos Ó Deus dos exércitos Salmos 80 Verso 7 Ele se anuncia Ele se declara Ele diz Eu sou Aquele que tem governo Sobre os exércitos Ele é um Deus Que tem exércitos De anjos celestiais Pela palavra do Senhor Foram feitos os céus E todo o exército deles Pelo espírito De sua boca Salmos 33,6 Bendigam ao Senhor Seus anjos poderosos Sabe aquele anjinho barroco Que você tem na tua casa Que você comprou Na viagem para Minas Cadê o mineiro? Eu brinco com ele Ele é meu amigo Anjo naquilo não Gente Na Bíblia Quando o povo de Deus Vê anjo Eu vou usar uma expressão Você vai me entender Quando o homem Vê anjo Na Bíblia Ele se borra De medo João era assim Com Jesus Ele viu um anjo No livro do Apocalipse Ele caiu como morto O único sujeito Na Bíblia Que enfrenta anjo É Josué Garoto bom de briga Ele saca da espada Ele viu o anjo Falou Que é esto Tu é dos nossos Ou dos inimigos É o anjo Eu sou o anjo do Senhor Ele tudo bem Então Vou colocar a minha espada Deixa eu tirar a minha sandália do pé Mas anjo Gente É poderoso Não é brincadeira Não Nem anjinho da guarda Isso é espiritismo Gente Acender vela Para ir anjo da guarda Você está pensando Que você está trazendo Coisa boa Para a tua vida O anjo do Senhor Se acampa Ao redor daquele Que teme ao Senhor O anjo do Senhor Se acampa Ao redor daquele Que teme ao Senhor Bendiga ao Senhor Todos os seus exércitos Vocês seus servos Que cumprem A vontade de quem? A minha vontade? A vontade de quem gente? De Deus Salmo 103 Existe E essa hierarquia Dos exércitos de Deus É o que é revelado Em Colossenses Quero que você preste atenção nisso Preste atenção Nele foram criadas Todas as coisas Que eram nos céus e na terra Preste atenção Coisas visíveis E invisíveis Sejam tronos Dominações Principados Sejam potestades Tudo foi criado por ele E para ele Então Essa daqui É a hierarquia De Deus Com Deus Lá no vértice superior Tronos Dominações Principados E potestades Está aqui Eu botei em branco Para você entender o seguinte É de Deus É um exército De Deus São seres celestiais Estabelecidos Hierarquicamente Como se fosse Soldado Cabo Sargento Suboficial Inspirante Tenente Capitão Major Tenente Coronel Coronel Brigadeiro General Deus Pronto Existe Castas hierárquicas Por isso que quando Jesus Chega diante daquele pai Cujos discípulos não conseguiram Expulsar o demônio Os discípulos perguntam Por que nós não conseguimos Expulsar esse demônio Porque esse assunto É muito mais espiritual Do que você pensa Essa casta Essa hierarquia Só sai com o que? Um jejum e oração Você tem que jejuar E tem que orar Ainda mais Se o assunto É ter um filho Jeju e ora Agora Existe o lado maligno Porque Deus tem anjos Mas o O ser espiritual Presta atenção Que a Bíblia chama de Diabo ou Satanás Ele é extremamente Inteligente Você que é mulher Pensa num camarada Profundamente sedutor Que você quer entregar Aliás, falar em sedução Daqui a duas semanas Eu vou pregar Sobre a ilusão Dos cinquenta tons De cinza Tá bom? Ilusão Mas, voltando ao assunto Pensa num sujeito Assim Muito sedutor Falando assim Pastor, com esse aí Eu me entrego Inclusive Eu revi esses dias Aquele filme Encontro Marcado Vocês lembram desse filme? Veio, mais velho Que a vida O Brad Pitt É a morte E ele se apaixona Pela filha Do rapaz Do moço Que ele vem levar A moça Tá solitária Tadinha Tá triste Aparece o Brad Pitt Ela fala Não, até que eu Quero essa morte Eu tô afim Mas a morte Não tem nada de belo Nela Aliás Jesus veio pra desfazer As obras do diabo Não gosta É a morte Ele descansou Não quero morrer Deus não me fez Pra morrer Eclesiastes 3 Diz que Deus colocou A eternidade No meu coração Não vem com esse papo De morte, não Se vocês um dia Começarem a me ouvir Com papo de morte É porque eu tô deprimido Ora por mim Eu quero viver pra sempre De preferência Eu quero ser arrebatado Pelo Senhor Quero ser Tem uma corrente Que diz que a gente Vai ser arrebatado Pastor Henrique Explica isso melhor que eu Mas eu quero é sair Negócio de passar Pela tribulação Não tô afim não Quero ir antes Mas vamos lá O assunto é que ele é o que? Tão sedutor Que ele enganou Um terço De todos os anjos Do exército de Deus Que se transformaram em quem? Em demônios Pronto Agora Há os anjos Que não conservaram Suas posições de autoridade Eles Deveriam estar debaixo Da autoridade de Deus Se rebelaram Tá falando sobre rebelião Abandonaram Sua própria morada Eles têm guardado Em trevas Presos em correntes eternas Para o juízo do grande dia Judas 1,6 Onde é que está o diabo? Gente Aonde que ele tá? Onde que ele tá? No inferno? É isso? Não Onde é que ele tá? Tá na terra? Ele está nas trevas Tudo que está oculto Na tua vida Ele tá aí Toda vergonha Toda mentira Tudo aquilo que você não confessa Ele tá aí O diabo não suporta É a luz Deus é luz Nele não habita treva alguma Se andarmos na luz Como Cristo na luz está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica Porque tem muita gente Presa a pecado Porque não confessa E o pecado tem o poder De amarrar De acorrentar E manter ele aonde? Na escuridão Eu vou entrar na escuridão Pra você entender Tá bom? Olha aqui Aqui dentro tem um quarto escuro Então só tem um jeito Do inimigo Me aprisionar Eu tô na luz Não tô na luz? Aqui eu vou entrar Aqui é bem escuro Gente Bem escuro Pronto Entrei nas trevas aqui Pronto Aqui eu já não vejo mais Não enxergo mais nada E aqui o inimigo me controla Mas quando eu confesso Meu pecado Minha sujeira Tô livre Tô com Jesus Ele não me toca mais Entenderam aqui gente? Pedro Judas explica muito bem Isso aí Eu peguei uma outra Versão Lembrem dos anjos Tá falando de demônios Que não ficaram dentro dos limites Da sua própria autoridade Mas abandonaram o lugar Onde moravam Eles estão amarrados Com correntes eternas Onde que o demônio tá gente? Amarrado Em corrente eterna Aonde? Ele não pode vir pra luz Ele detesta a luz Ele detesta o humilde O manso O obediente Ele detesta esse tipo de gente Porque esse tipo de gente Tá onde? Tá na luz Ele gosta de quem? Do poderoso Ele gosta daquele que aparece Daquele que Tá sempre ganhando Do vencedor Ele não gosta de gente que perde não Embaixo Lá embaixo Na escuridão Onde Deus o está guardando Para aquele grande dia Em que serão condenados É outra versão Do mesmo texto Por isso Esse inimigo Também tem um exército E a pirâmide dele É invertida Presta atenção Que é a mesma pirâmide Porque não temos que lutar Contra a carne e o sangue Ou seja Contra pessoas Eu sou carne e sangue Se é carne e sangue Você tem talvez Mais uns ossos do que eu Mas a gente No mundo é carne e sangue Mas sim Contra principados Contra as protestantes Contra os príncipes das trevas Deste século Contra as ossos espirituais Da maldade Dos lugares celestiais Efésios 6.12 Está dizendo que a nossa luta Opa Deixa eu tentar voltar Então estava lá Tronos, dominações O ser espiritual maligno Ele constrói o mundo das trevas Como se fosse o céu A mesma organização hierárquica Só que no vértice inferior Quem está lá? Satanás Potestades Principados Príncipe das trevas Exaltam o mal É a mesma coisa Com alguns nomes diferentes É o mesmo esquema De comando Só que maligno Vocês estão entendendo, gente? Quem que é o teu inimigo? Então o teu verdadeiro inimigo Quem é? Seja sóbrio Vigiem O diabo inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando Quem possa Tragar Primeira Pedro Agora Obrigado Primeiro a Pedro 5,8 Então A maior questão Em batalha espiritual Não é a presença de demônios, gente Sabe qual é? É a ausência de Deus Por que que uma pessoa Fica possessa? Por quê? Porque ela pegou Um cartão vermelho E deu para Deus Deus, aqui não Você não entra nas minhas finanças Aí, meu filho Quer ser desobediente Nos princípios de finanças Então vai e te vira sozinho aí Pega Qualquer Qualquer Estratégia de economista Que não passe pelo crivo da escritura Para ver se você vai ser feliz financeiramente Não vai Não vai Não, eu não vou construir a minha família Minha casa Vou educar meus filhos Segundo aqui os princípios Da psicologia moderna Não tenho nada contrai Sou amigo de psicólogo Tem psicólogos Psicólogos Que pregam aqui Mas tem alguns princípios Que são malignos Aquela moça Que falava para a gente assim Eu era garoto Escreveu um livro Não bata no seu filho Não bata no seu filho A gente Sabe do que eu estou falando Estou falando de agredir filho De ser estupro, violento Mas de se fazer o quê? De corrigir Usa a varinha lá Corrige ele com amor Com amor Com violência Não, não pode usar Não pode dizer não Diga sim Diga sim Diga sim Você só pode dizer sim O garoto se matou A moça que vendeu Milhões Em livro Princípio Do reino das trevas A Bíblia diz Não poupe a vara Ao seu filho Aquele que poupa a vara Não ama o seu filho Você tem que cuidar Tem que pôr limite Esta é a mensagem Que dele ouvimos E transmitimos a vocês Deus é a luz E nele não há treva alguma Pronto Armadilha do fogo amigo Você sabe o que é fogo amigo? Fogo amigo é o seguinte Você está na guerra E você está pensando Que você está atirando No inimigo Você está atirando No teu próprio amigo Então é um caso comum Isso aconteceu em muitas guerras Muitas guerras A gente é atingido Por gente que era Minha aliada Ele é meu aliado Em vez de ele atingir O inimigo me atingiu Isso é fogo amigo Vamos ver o que é fogo amigo Eu porém vos digo Amai vossos inimigos Está falando de gente Seres humanos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem Aos que vos odeiam Orai pelos que vos maltratam E vos persegue Para que sejais filhos do vosso pai Que está nos céus Então contra pessoas As pessoas não são minhas inimigas Olhe para mim aqui agora O amante da tua esposa Não é teu inimigo O traficante que vende droga Para o teu filho Não é teu inimigo O teu vizinho Que está te processando O teu empregado Que quer tomar teu dinheiro Na justiça Ele não é teu inimigo A tua sogra Meu irmão Segura essa agora aí Segura Por que fazem tanta piada Com sogra E não fazem com sogra Vocês repararam isso? Tua sogra Não é teu inimigo Nem teu sogro Teu cunhado A gente não luta Contra pessoas A gente luta Contra o ser espiritual Que está dominando A vida daquela pessoa Portanto Se o teu inimigo Tiver fome Dá de comer Tiver sede Dá de beber Porque fazendo isso Amontará as brasas de fogo Sobre a sua cabeça Romanos 12, 20 Pessoas são apenas Outras vítimas de Satanás Abençoai os que vos perseguem Abençoai Não a mão de suês A ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas honestas Perante todos os homens Se for possível Quando estiver em vós Tende paz com todos os homens Não te deixe vencer do mal Mas vence o mal com o bem Sabe o que o inimigo quer? Que você divida a tua casa Sabe o que o inimigo quer? Que você maltrate mesmo o teu filho Expulsa ele de casa Mandou-lhe a tua mãe Ela está muito chata, pastor Meu pai é um mala Esse meu vizinho Eu vou orar Eu vou dar um cascudo nele O pai diz Eu vou dar um tiro nesse camarada Não é isso não, gente Não é isso não Nossa luta nunca foi Nunca vai ser contra pessoas Não são as pessoas As pessoas são vítimas de Satanás Vítimas de Satanás E aí você tem que se preparar para a guerra E aqui eu gosto desse texto demais Quando o exército sair contra teus inimigos Então te guardarás de toda coisa a mais Então Deuteronômio 23 Fala sobre a lei da guerra Olha como é que isso é verdade, gente Te guardarás de toda coisa a mais Porquanto o Senhor teu Deus Anda no meio do teu arraial Para te livrar E entregar a ti os teus inimigos Pelo que o teu arraial será santo Para que ele não veja o mal em ti E se a par de ti Então Primeira coisa que você tem que entender Deus quer te dar vitória Deus quer te livrar E Deus quer entregar teus inimigos Na tua mão Só que esse Deus Ele caminha onde? Na tua vida Na tua história Os olhos de Deus estão por passear Por toda a terra Para se fazer forte Em favor daqueles Que o temem De todo o coração Como é que você é derrotado? Sabe como? São as vezes Que você se cansa da luz Ah, pastor Mas eu preciso tanto de um pecado Esse prazer que me é Que não me é concedido Ninguém pode saber Então Vou saindo de mansinho E vou para as trevas Aí quando eu vou para as trevas Aí eu tento me saciar Me saciar Me saciar Me saciar Só que eu fico preso aqui E aí eu quero sair daqui Mas eu não consigo Pastor O que que aconteceu, pastor? Eu quero sair Eu quero sair Porque você foi para as trevas Para buscar prazer nas trevas Queridão Você fica lá dentro Da jaula do satanás Ali que ele te coloca Você quer poder? Fica ali dentro Você está entendendo isso? Como é que ele é mal Como é que ele é mal É cruel demais Então ele quer Que você Traga para dentro da sua vida O que é mal Porque quando você traz O que é mal Deus não é luz Então quando você vai Para as trevas Deus continua aqui Você que está se apartando dele Então Para que você não entre nas trevas A gente vai encerrar Falando sobre a armadura de Deus Está aí pôs firmes Tendo singido Ou seja Singindo O que que é? O que é singir, gente? Embrulhar Os vossos lombos Com a verdade É o cinturão da verdade Naquele tempo Você sabe A moça Se arruma toda Coloca um brinco Um batom Qual é a última coisa que ela coloca? A bolsa Pega a bolsa E a bolsa Os homens nem ligam para isso Uma vez eu fui em uma loja Cara, por sinal Comprei três bolsas Nenhuma bolsa Agradou Nenhuma bolsa Agradou Mas agradou Minha filha Que depois ficou para ela Muito pessoal isso, né? Mas a bolsa É aquele que dá Aquele charme final Naquele tempo Era o cinto O cinto É que segurava Toda a estrutura Da armadura Então você tinha Você botava a coraça O cinto é que segurava a espada O cinto é a verdade Vestido a coraça da justiça A justiça Calçado os pés Na preparação Ou Na prontidão Do evangelho da paz Evangelho Tomando sobretudo O escudo da fé Com o qual Poderias apagar Poderias apagar Todos os dados Inflamados do inimigo Do maligno E tomar também O capacete da salvação Vamos ver aqui Um por um Cinto da verdade Presta atenção gente Cinto da verdade Singindo Embrulhando-se Cobrindo-se Com o cinto da verdade A mentira É a base Do arsenal Do inimigo Olha o que eu vou te dizer Aqui agora Olha pra mim O inimigo Tem duas Grandes armas Escute É o MM Sabe aquele chocolate MM MM Medo E mentira Ele sempre vai fazer Com que você tenha Medo Para você não obedecer Ele faz você ter medo Dele Para você não temer Ao Senhor É um negócio de doido Aqui na cabeça Das pessoas É um mentiroso O ladrão O homicida Desde o princípio É um mentiroso E ele usa o que A mentira Para te enganar Olha se você obedecer Você vai se dar mal Você acredita mesmo na Bíblia Você acredita nesse negócio De se humilhar Que se humilhar Nada Não leva desaforo Para casa não Bateu levou É tanto que você recebe Vai lá E dá um rabo de arraio Nele também Não deixa barato não Vem cá que nós vamos Conversar Que história é essa Esse negócio de perdoar Ele não merece O teu perdão Se você não perdoar Você vai ficar preso Toda vez que tu lembrar Do nome dele Toda vez que tu passar Na rua com ele Você vai ver Como é que você está preso A ele Faz o bem Aquele que te persegue Ore por ele Dá uma oferta Dá uma oferta Compra uma camisa bonita Para ele É cara Faça isso Faz a bondade com ele Não tem jeito Não vai brasa na cabeça Do camarada Vai queimar Vai tocar fogo nele Ele é o pai da mentira João 8, 44 Enganador de todo mundo Apocalipse 12, 9 Singir no sentido De ter uma consciência Livre de mentiras E pecados secretos Do passado Confesse toda a verdade E siga para o combate Pois o inimigo Não terá como vencê-lo A verdade Dará facilidade E liberdade De movimento para o ataque Sabe quem escreveu isso aí? Sabe quem? Não fui eu mesmo Está no meu livro Capítulo 3 Foi você Autoridade sobre a estrela Gente A verdade Te dá liberdade No mundo espiritual Você Quer me expulsar? Você fez isso E pecou ali Ali, ali Você dizia a verdade E pequei mais do que isso Eu peguei assim Assim, assim, assim Assado Mas o sangue De Jesus De Nazaré Me purificou De todo pecado Em nome de Jesus Pega a tua lixera E sai É assim que você tem que fazer Verdade Você tem que entender Que a verdade Vai te libertar Número 2 Coraça da justiça Seria o colete A prova de balas Daquele tempo Então, a coraça A prova da justiça O que é? As nossas justiças Prórias Na versão Viva Isaías 64, 6 São trapo De imundícia Dentro do contexto judaico O sangue Ele também Torna a pessoa Impura Então, a mulher Quando está nos dias De regra Ela usava Os trapo Não tinha absorvente Esses que estão no mercado Você vai no mercado e compra Então, ela usava os trapo Que elas ficavam Dentro é o trapo de imundícia Era o absorvente Daquele tempo Então, as suas justiças próprias A sua bondade A sua caridade O seu amor As suas esmolas Isso não tem valor nenhum São trapo de mulher Você pega e joga no lixo É isso que ele está dizendo Pastor, como é que eu me viro Então? Muito simples Sem a justiça de Cristo E a santidade pessoal Não há qualquer defesa Contra as acusações de Satanás Preste atenção nisso aqui Ele é um acusador experiente E muito bem preparado Sabe aquela turma De promotores Ali o advogado olhando para mim Outra advogada também Ali Aquela turma de promotores Que você não tem Nenhum chance Nenhuma chance É isso aí Você vai pensar o quê? Suas acusações Não são inexplicáveis Nem algumas fofocas Ele é um promotor cruel Determinado a condená-lo Com provas sérias Concretas e abundantes Contra você Pior do que isso Ele usou isso Contra Adão Tirou ele da presença de Deus E do Éden Para sempre Ah, pastor O Satanás é um bobinho Bobinho? Ele quer que você vá para o inferno Tem nada de bobinho nele Quando ele falou para Adão Pode comer Falou para Eva Pode comer Você não vai morrer Ele sabia que a morte ia entrar Sabia Eva Come no capítulo 3 O filho dela morre no capítulo 4 E Adão morre no capítulo 5 As tentações dele não são brincadeira E quando ele chega para te acusar Zacarias capítulo 3 Do verso 1 ao verso 10 Diz que Satanás estava diante Do sumo sacerdote Josué Para se lhe opor Ele acusou o sumo sacerdote Como um criminoso Ele faz isso com você É por isso que se você tentar entrar E se justificar com Deus Porque você é bonzinho Você está e é frito A única justiça Que vai te livrar No dia do encontro com o juiz Chama-se Sangue do corteiro Ponto final Só o sangue pode te livrar Só uma aliança com Jesus pode te livrar Isso não é brincadeira E ele não vai brincar naquele dia No dia do juízo Não tem brincadeira não Vou voltar aqui Ir para a guerra Sem a coraça de justiça Ou seja Sem esse colete balístico É permitir que o inimigo violento E assassino Se aproxime demais De um cristão totalmente indefeso Número 3 Os pés calçados Com a prontidão Do evangelho da paz Então O estado de prontidão É um regime de sobrevisa Eu tenho que estar pronto Então Você que Já tirou serviço Sabe do que eu estou falando Você até afrouxa o teu uniforme Você não tira o uniforme Você está de plantão ali Você é médico Você está no PS lá O que acontece? Você tem que estar pronto Para chegar a uma emergência Em qualquer lugar É prontidão Você tem que estar pronto Porque o inimigo pode atacar Agora Essas botas Essas calçadas Você imagina assim Aquela trava Do jogador de futebol Que não deixa ele escorregar É o que gente? É que mantém ele seguro Sobre todo tipo de serrano Para que? Para a gente não escorregar Só o evangelho gente Não deixa você escorregar É por isso que o salmista diz Lâmpada para os teus pés Para os meus pés E a tua palavra Se você Pauta a tua vida Fora do evangelho Você escorrega Você tropeça Jesus Ele vai usar o evangelho Contra Satanás Eu lhes disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Nesse mundo Vocês terão aflições Contudo Tem um ano Eu venci o mundo Número 4 Escudo da fé Além disso Usem o escudo da fé Com o qual Vocês poderão apagar Alguns gente É isso? Metade? Todas as setas Inflamadas Do maligno Efésios 6 16 Os dardos São embebidos Em substância combustível Aceso com fogo do inferno Atingido diretamente O coração e a mente humana Com mentiras Lógicas perversas Raciocínios blasfemos Pensamento de vingança Medos Dúvidas E compreensões Enganosas Sobre o pecado Seta vem aqui Como é que eu me protejo Das setas Gente Com o escudo da Fé Vou pegar aqui Do escudo da fé Vou para a guerra Com esse escudinho aqui Não é bom? Todo mundo aponta Para mim aqui agora Aponta como se fosse uma arma Todo mundo Aponta para mim Aponta o dedo para mim Como se fosse uma arma Eu consigo me defender De todos eles Talvez alguns daqui Só na minha face Que o resto está exposto Pastor Como é que eu aumento O meu escudo? A fé vem Pelo ouvir a palavra A fé vem Quando você dá Crédito à palavra Quando você mistura A palavra de Deus Com fé Ai teu escudo Vocês lembram Os mais jovens Não sabem o que é Star Trek Sabe o que é isso? Jornada nas estrelas Estava o capitão Kirk O inimigo vinha Dando tiro Ele Baixa os escudos O inimigo dava tiro Soltava bomba Mandava foguete nuclear E mandava raio laser Nada Não acontecia nada Se você Usar a palavra de Deus Todos os dados Que vêm contra você Serão inocuos Dá um amém Mas aleluia Pelo amor de Deus Vocês entenderam O que eu falei Entenderam Isso Aplauda ao Senhor Que Ele é bom Capacete da salvação Ninguém deve sair Em um local Protegido dos fogos Da artilheria Sem um capacete Aliás Vocês já repararam Que todo soldado Guarda de trânsito Militar Ele usa um cap Um boné Todo mundo já viu isso? Isso não é moda não Sabia? Ah não É tradição militar Que remonta Os tempos dos elmos No capacete Dos cavaleiros Não é não Aquilo ali É uma maneira De disciplinar Disciplinar É você Discipular Ensinar Então O que você faz? Você faz o menino Quando ele é soldado Quando ele é cadete Usar A cobertura Aí você Entra num lugar Que está abrigado Tira a cobertura Sai para um lugar Que está desabrigado Coloca a cobertura Tem gente que fica preso Por causa disso Você estava sem a cobertura Tomou aí Ficou aí Um fim de semana Respondendo pernoite Tem umas coisinhas assim Coisa tola Mas funciona assim A disciplina Você dá um castiguinho Bobo Por quê? Porque você está treinando Soldado por tempo de combate Eu fui para a reserva Há três anos Quatro anos E quando eu fui para a reserva Era um negócio interessante Eu tinha que usar De qualquer jeito Um boné Uma touca Eu me sentia nu Eu sei que era cabeça Não estava nu Mas eu me sentia Porque trinta anos Usando aquele negócio Na cabeça E de repente Eu não uso mais Agora eu já estou livre Fui liberto Disso O que eu tenho que usar Sobre mim O que? O capacete da Salvação Se eu quiser Te desabilitar para a guerra O que eu faço? Eu roubo A tua certeza da salvação É por isso que a primeira coisa Que quando eu faço Que a pessoa Ah pastor Eu não sei se sou salvo Então vai ler a primeira João Primeira carta de João Tem cinco capítulos só Cinco Molezinha de se ler Você lê hoje em casa E sabe como é que Que a carta de João Fala lá no finalzinho? Essas coisas Vos escrevi Para que saibais Que tendes a vida eterna Se você tem dúvida Que ser salvo Faz uma aliança Com Jesus hoje Querido Se arrepende Que para você vencer Esse inimigo Você tem que saber Que é salvo Se ele roubar Isso de você Tomar teu capacete E o último A espada do espírito É a única arma de ataque O resto tudo é defesa Cinto Escudo Coraça Capacete Bota É tudo defesa Essa É a única arma Que Deus te dá Ele pega no paiol das armas Lá dentro do material médio Essa arma aqui Você bota o diabo Para correr Jesus utilizou Arrepende Depois Quando não Em breve virei a ti Contra eles Batalharei com a espada Da minha boca Apocalipse 2,16 Diz que A palavra de Deus É como uma espada É uma metáfora Você entendeu a metáfora A palavra de Deus Ela é o que? Ela é viva Ela é eficaz Mais penetrante Que espada alguma De dois gumes Peneta até a divisão Da alma e do espírito Das juntas e medulas É apta para discernir Pensamentos e intenções Do coração Gente Eu num processo De libertação Um dos primeiros Que eu participei Convertido Pessoa ficou Possessa E o espírito De mundo falou Ele é minha Ele é minha Falava que ela é minha Eu falei Cala tua boca A palavra de Deus Está escrito Todas as almas São minhas Diz o Senhor Você não é dono Dela coisa nenhuma Sai E ele sai A única arma Que você tem Que vai fazer O reino das trevas Recuar É a palavra de Deus Está escrito Está escrito Está escrito E também está escrito Agora Qual o problema Pastor O problema É que eu venho aqui E ensino para você E você recebe Essa mensagem em casa Na sua vida Aí amanhã Sabe o que você faz Você faz Um Estripetizo De armadura Tem muito Crente que faz isso Chuta as botas Na preparação Do evangelho Para um lado Joga o capaceito Para a salvação Para o outro Esquece os Coraça da fé No banheiro Eu fui tomar banho Pastor Ele vai tirando Ele entra Num ambiente De combate Completamente Desguarnecido Completamente Nú Gente Olha para mim Isso é Isso é tolice Gente Isso é tolice Ninguém Vai para a guerra Nú Ninguém Vai para o combate Ah Eu vou lá E vou enfrentar E vou enfrentar Vai Você vai tomar É tiro Gente que quer fazer Batalha espiritual Sentar em igreja Filho Você está Perambulando De igreja em igreja Você acha que você tem Cobertura espiritual Acha Fica transitando Entre uma cidade Refúgio e outra Você acha que você está Protegido Andando em igreja Que não prega A palavra de Deus Aqui eu Pego Sabe quantos versículos Vocês leram comigo hoje Mais de cem Hoje Mais de cem Eu prego É bíblia Isso aqui Tudo está escrito Deus escreveu Não fui eu não Agora você vive Sem cobertura pastoral Em rebelião Contra autoridade espiritual Em rebelião Contra pai Contra marido Você acha que você vai vencer Alguma guerra? Sabe como é que começa Efésios capítulo 6 Finalmente irmãos Vou repetir Finalmente Finalmente como? Parece que a gente começou O assunto agora Que papo é esse? Ele fala Capítulo 3 Primeiro Viva uma vida integral Com teu Deus Segundo Cuide do seu casamento Terceiro Cuide da sua família Casamento Antes da família Antes da vovó Antes da mamãe Antes dos filhinhos Antes dos netinhos Primeiro Deus Depois a tua aliança Com a tua esposa Com o teu cônjuge Depois Tua família Depois o teu trabalho Trabalhar vem de Deus Gente O suor do rosto É que veio do pecado Mas o trabalho Vem de Deus Cinco Aí tu entra no ministério E vai pra guerra E ganha guerra Você entendeu isso? Vocês conseguem entender isso gente? Se conseguem entender Dá um amém pra mim aqui Não brinquem Contra esse ser espiritual Não tentem agradá-lo Ah eu vou Eu não faço Eu não sou pronto Mas também não sou Olha Quem não a junta Comigo espalha Jesus diz Quem não é por mim É contra mim Você precisa tomar Uma decisão hoje E você que jogou fora Todas as tuas armaduras Hoje é dia De tomar de volta Amém? Vamos ficar em pé E vamos orar Em nome de Jesus De Nazaré Feche teus olhos Que eu quero fazer Alguns desafios Para você Feche teus olhos Número um Você que sabe Que está vivendo Um ambiente claro De batalha espiritual O que você vive Você sabe que tem um trabalho Contra você Uma guerra contra você Você sabe disso Você sabe Que é muito mais Do que puramente A circunstância Mas existe Uma ação espiritual Maligna Contra você Fique no seu lugar Só levante a mão Que eu vou orar por você Amém Deus abençoe todos vocês Deus abençoe Pode baixar sua mão Número dois Você tem que fazer parte Das fileiras do exército de Deus Você está distraído Você está pedindo Para todo mundo Orar por você Mas você não ora Por ninguém mesmo Nem por você Você consegue orar Você quer que todo mundo Ministério de Intercessão Jejua por você A semana inteira Só que você não consegue Nem jejuar Nem uma refeição Por semana E você quer ser incluído Deus eu quero ser incluído Nesse exército vencedor Estou cansado de perder Se você quer isso Levante sua mão Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe todos vocês Deus abençoe Número três Você perdeu Te tomaram Você se distraiu Ou você mesmo jogou fora Você jogou fora O cinto da verdade Você sabe que tem um monte De mentira aí dentro Da sua vida E você posa De bom moço Você posa De espiritual Você posa De santo Mas você sabe Que você não está Vivendo santidade Você está preso Em trevas Você está dentro Do buraco escuro Você sabe Que Satanás Te aprisionou Você quer sair Desse buraco Hoje Querido Se você quer Levante sua mão Eu vou orar Por você Eu quero sair Levante sua mão Deus abençoe Todos vocês Deus abençoe Deus abençoe Toda a igreja Deus abençoe Você precisa Se revestir Da justiça Do Senhor Quantos aqui Essa noite Querem fazer Uma aliança Com Jesus E dizer Jesus me lava Me purifica Levante sua mão Eu quero fazer Uma aliança Com Jesus Deus abençoe Todos vocês Deus abençoe Você que jogou fora O escudo da fé E a espada do espírito Eu quero Pastor eu fiz um striptease Da minha armadura E agora eu preciso Do socorro do Senhor Você quer isso? Só levante sua mão Em nome de Jesus Deus abençoe Eu vou orar por vocês Quero chamar Pastor Henrique Pastor Maurício aqui E todos vocês Que levantaram as mãos Vem aqui a frente Vamos levantar um clamor juntos Vamos fazer isso? Sai do seu lugar aqui Vamos orar juntos Em nome de Jesus Vamos orar Vem aqui a frente Pastor Loupe Pediu que nós orássemos E antes de orar Eu preciso dizer Só uma coisa Que você fez hoje Que me marcou Profundamente Irmãos Pode vir Deixa o seu lugar Vem cá Sei se você pôde Acompanhar com a câmera Mas se você observou Pelo menos duas vezes Pastor Loupe fez isso Ele entrou no quarto Das trevas Metaforicamente E saiu do quarto Das trevas Eu não sei se você Viu um filme chamado God is not dead Deus não está morto Quando ele fez isso Eu me lembrei Daquilo E me lembrei De uma cena Naquele filme E uma cena Que acontece com a mãe Daqueles dois filhos Ela É a esposa Daquele ateu Que morre E tem aquele Que é arrogante Que é um filho E ele vai visitar Sua mãe Com Alzheimer E no único momento De lucidez Do filme Daquela mulher Porque ele fala Olha para você Você andou com Deus Mas não sabe nem Quem você é agora Olha aí E ele fica Meio que caçoando E no único momento De lucidez Do filme Ela diz Mais ou menos O seguinte O diabo Às vezes Prepara uma cela Prepara um quarto Escuro E deixa a porta aberta E você entra E você entra E você sai E você entra E você sai E você pensa Que não vai acontecer nada Mas um dia Ele fecha a porta Da cela E quando você percebe Você está aprisionado E não tem mais esperança O que eu lembrei disso Irmãos Às vezes a gente faz assim Com o pecado A gente entra Na sala do pecado Sai da sala do pecado Entra na sala do pecado Sai Como você faz isso Você pensa Não vai acontecer nada E pastor Lobo Isso aí que você pregou Não é bem assim Há quanto tempo Eu estou fazendo O que eu estou fazendo E não acontece nada Meu irmão Deus falou com você Hoje poderosamente Sai dessa sala escura Sai dessa cela Sai dessa armadilha Eu não sei E não vou ficar aqui Hipoteticamente falando nada Porque você E Deus Sabem muito bem Qual é a cela que você entrou Sai dessa cela Antes que o diabo feche essa porta Em nome de Jesus Feche os seus olhos Senhor Tua palavra foi pregada Aqui hoje Nessa noite Com autoridade Como sempre é pregada Eu não tenho dúvidas Pai De que o Senhor Falou profundamente Ao coração Da tua igreja O Senhor usou A vida do teu filho Pastor Lobo Com autoridade Com unção E a tua palavra Foi pregada Senhor Nós Rejeitamos Toda a ação Do inferno Toda a ação Do diabo Em nossas vidas Pai Nós nos negamos Permanecer No quarto Das trevas Nos negamos Permanecer Na cela Que o diabo Tem preparado E tentado Seduzir Enganar Colocar Alguns dos teus Filhos Ali Espírito Santo De Deus O Senhor Está nesse lugar Traz luz Senhor Traz discernimento Espiritual Para cada um Dos teus Filhos Cada um De nós Sabemos muito bem As células Que o diabo Às vezes Coloca diante De nós Nos dê Sabedoria Senhor Nos dê Humildade Nos dê Senhor Coragem Iluminação Do teu Espírito Para que possamos Rejeitar Cada uma Dessas Sutilezas E como teu Filho falou Muito bem Andarmos Na luz A maior garantia Pai Que nós temos A maior certeza Que possuímos De que de fato Somos salvos Fazemos Parte do teu Reino É porque Andamos No reino Da luz Enquanto Permanecermos Na luz Permaneceremos No centro Da tua Vontade E o maligno Não pode Nos tocar Por isso Senhor Capacita Cada um Dos teus Filhos Pai O Senhor Sabe Nós não Podemos Fazer isso Sozinhos A decisão Começa Em nós Mas nós Precisamos Do teu Espírito Santo Capacitando-nos Iluminando-nos Dando-nos Direção Conduzindo-nos A toda Verdade Porque a tua Palavra diz Que o teu Espírito Nos conduziria A toda Verdade Eu tenho Plena convicção Pai Pai Nenhum Nenhum Dos teus Filhos Aqui Nenhum Deles Querem Errar Todos Os teus Filhos Querem Acertar Por isso Ajude Os teus Filhos A vencer Os seus Limites A vencer As tentações As ilusões E Permanecerem No centro Da tua Vontade Cobre-nos Senhor Cobre-nos Senhor Com a tua Graça Cobre-nos Do pastor Lobo Senhor Rejeitamos Toda A retaliação De satanás Contra a vida Do teu Filho Contra a vida De Fabiola Contra a vida De Natália De Arthur Cobrimos A família A casa Dos teus Filhos Pai Levantamos Mãos Santas E abençoamos A família Do teu Filho E profetizamos Sempre haverá Um servo Do Senhor Em toda A linhagem Do teu Filho Cobre-nos A todos Nós A toda A tua Igreja E nos Dê a tua Paz É a nossa Oração Em nome De Jesus Amém Amém E amém